Desafiando barreiras ao acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Os Mais Vida está na Mudefa, que trabalha há 30 anos no Prolo de Assiso aos Serviços de Saúde, onde vamos conversar com o Marcel, que é o responsável desta organização. Marcel, 30 anos da Mudefa, trabalhando com grupos vulneráveis. Como é que é trabalhar em saúde sexual e reprodutiva para essa camada social? A eleição da pessoa com deficiência é uma questão estratégica, porque nós, como organização para o desenvolvimento da família, temos que ser exemplares e mostrarmos que a pessoa com deficiência, ela apenas tem limitações, não quer dizer que ela não pode fazer. Esta mesma pessoa, se nós formos capacitá-la, pode desenvolver as atividades que qualquer um desenvolve. Há várias barreiras nesta questão da abordagem sobre a deficiência. Uma das barreiras tem a ver com barreiras arquitetônicas, que tem a ver com a dificuldade do acesso às pessoas com deficiência. Há vários serviços existentes e disponíveis. Por outro lado, também temos as barreiras urbanísticas, em que os passeios são substituídos por pequenos jardins, fazendo com que a pessoa com deficiência tenha que disputar as vias públicas com viaturas. E uma vez que as pessoas não valorizam a pessoa com deficiência, estou olhando para aquilo que eu considero a barreira mais perigosa, que é a barreira atitudinal, que tem a ver com a atitude das pessoas em relação à pessoa com deficiência, então torna-se isto um perigo. Para além de mitos e crenças que estão à volta da questão da deficiência, é triste quando nós acompanhamos notícias de pessoas com deficiência, acorrentadas, fechadas nos quintais, nos quartos, e privadas do seu direito, primeiro, de convívio com as outras pessoas, segundo, de acesso a serviços com destaque para a saúde sexual e reprodutiva. A relação é com a bem-decida das pessoas com deficiência, sabemos que são várias várias, pelo termo de comunicação, as nossas unidades sanitárias ainda não estão preparadas, por exemplo, para termos técnicos que têm lidado com pessoas com deficiência auditiva na situação de língua de sinais. Não existe, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, tem que andar com um acompanhante para fazer o teste, e o próprio teste depois tem que ser partilhado entre as pessoas, já não há segredo. E como é que a Mudeva tem trabalhado nesta parte do HIV-Sida, especialmente para pessoas com deficiência no seu todo? Perceber que o nosso país desenvolveu muito em termos de ações voltadas à prevenção e combate ao HIV-Sida. Existem muitas organizações que lutam, promovem as boas práticas para a prevenção, inclusive até de mitigação do impacto do HIV-Sida. Mas é aqui um grande problema, que a maior parte dessas organizações, a maior parte desses programas, eles não são inclusivos. Quando a gente fala de programas inclusivos, estamos a dizer que o programa tem que olhar para qualquer tipo de pessoas, e que olha no sentido de que a pessoa tem que ter acesso, independentemente do seu estado. E nós temos muito material audiovisual, muito material escrito, mas nós não temos material em brai. Mas para além de não termos material em brai, temos poucas pessoas que foram treinadas em língua de sinais. Ando para esta questão da inclusão, trabalhou no sentido de formar parte das suas enfermeiras em língua de sinais, como forma de reduzir esta questão da falta, da falta de confidencialidade, da falta de privacidade. Porque a partir do momento em que a pessoa quer fazer o teste do HIV-Sida, e tem que ser acompanhada por uma outra pessoa, e esta pessoa fazer a tradução ou a interpretação, usando língua de sinais ou outro mecanismo, nós estamos a dizer que estamos aqui a privar o direito desta pessoa, de livremente ter a informação sem que os outros saibam. A visão da modérgica é ver a sociedade moçambicana ter livre, agradecida e ser discriminação. Nesses 30 anos, como é que eu olho a modérgica em relação ao HIV-Sida e HIV? Existem ações que visam a mudança do comportamento, mas também existem a ação principal do indivíduo, que é mudar o comportamento. A responsabilidade da Modéfa é continuar a prover a informação, continuar a prover serviços, continuar a disponibilizar todos os métodos possíveis, visando a não infecção pelo HIV-Sida. Agora, temos que reconhecer que a mudança do comportamento é um processo, e este processo não depende já da Modéfa, depende muito da pessoa, porque a Modéfa faz o seu trabalho, dando a informação, disponibilizando os serviços, mas se a pessoa não quer mudar o seu comportamento, então esta ação parece não ter efeito desejado. Depois desta conversa, me vem aqui um apelo, sobretudo em relação à pessoa com deficiência, porque a TV Sur, por um lado, visa promover a informação às populações mais carenciadas, que durante muitos anos foram marginalizadas, sobretudo em relação ao acesso à informação, mas ao mesmo tempo também ela visa a autoestima da pessoa com deficiência, porque ao mesmo tempo a pessoa com deficiência se vê na televisão a falar sobre os seus problemas, a trazer a sua abordagem, não sei o que é, ela começa a sair da caixinha e começa a pensar como qualquer outro. Então nós outros também temos que começar a olhar para a deficiência não como um problema do outro, mas como um problema de todos nós, e que não devemos marginalizar de forma alguma a pessoa com deficiência. Muito obrigado. Hoje, o amigo do Transcador, falamos sobre o curso dos trabalhos que a Moderna tem implementado em São Luís. Aliás, o Guilherme já este desafiando para ir no acesso aos serviços de saúde sexual e recrutiva, não só, também tem trabalhado com deficiência. Para si, que esteve a nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a 100 dias. Até lá. Legenda Adriana Zanotto